O programa a seguir é um oferecimento. Centro Cultural Marta Watts. O cururu é tradição. O rap é contemporaneidade. O cururu é o ritmo musical brasileiro que surgiu como canto religioso há quase seis décadas, mas com uma pegada caipira do sertanejo. Aí os cantadores começaram a fazer um versinho, um fez um verso louvando, outro fez um verso louvando. Aí começaram, devagar, começaram a vir lá do fundão essa festa, veio vindo, eles vieram, aí começaram a pegar e cantar um versinho, além de cantar agradecendo ao Divino Espírito Santo, depois cantavam um, um mexia com o outro, né? Davam um toquinho no outro, o outro dá um toquinho no outro e assim amanhecia, passava a noite. Então fazia carreiras, carreiras, cantava, por exemplo, era por carreira. Fazia um cururu de roda, rodeado, um atrás do outro, o violeiro com a viola na mão e os outros cantando. Cantavam um verso cada um, fazendo a volta. Então, isso aí, ela veio, veio vindo, veio vindo, veio vindo, ela nunca mais parou. É um trabalho de mais de 60 anos. Já o rap surgiu nos anos 70, nas periferias dos Estados Unidos, e é um dos pilares da cultura hip hop. Seu som é identificado pela batida beatbox ou até mesmo sem nenhum fundo musical. No rap, você não precisa ter um instrumento, né? No começo, não precisava ter instrumentos e tal. Você pegava fitas, cassete, pedaços de música, que é sample, né? De música de jazz, de blues. E em cima disso, os DJs faziam os bailes. Depois, o MC começou a participar também, ganhou destaque fazendo as letras. Então, eu acho que transcendeu fronteiras, porque além de ser uma música para empoderar, e várias partes do mundo precisam desse empoderamento, que as pessoas, às vezes, não têm voz, não têm vez. É uma questão simples de se fazer. Então, foi alastrando, também surgiram as batalhas de rap. Então, eu acho que transcendeu, porque vários povos se identificaram, e também, como eu falei, tem essa facilidade para se realizar, né? Salve, salve, mano aí, minha consciência expandi. Tudo bem, moleque, agora a gente faz o rap. Chega junião, agora é sem paddack. O cara entra pra falar, na conexão. Vale destacar que estas duas musicalidades resistiram ao tempo e às consequências do mundo contemporâneo. São estilos diferentes, mas com as duas principais semelhanças, rimas e improvisos. De certa forma, eles são distintos, mas de certa forma eles se assemelham, é uma espécie de dialética. Se assemelham porque tem o rap improvisado, que tem nas batalhas de rap também, assim, nas sessões de freestyle entre os MCs. E o cururu também é essa coisa improvisada, né? Então, o pessoal com a viola, com outros instrumentos, um é tocador e o outro vai cantando, então nisso se assemelha. Mas no cururu não tem aquela questão mais política, mais de você fazer a cobrança através da música. Mas, assim, nessa parte do freestyle, do improviso, se assemelham bastante. Eu acho que são culturas que engrandecem a nossa sociedade. Então, na realidade, é como se fosse violeiro. Tem quatro, cinco violeiros. Às vezes, um é melhor que o outro, mais rápido, tem mais memória rápida. Então, o que acontece é que acompanha o cara que canta, bem acompanhado. O outro não, o outro vai pela metade. Porque ele não tem aquela prática, não tem aquela rapidez, a memória não puxa rápida. E o cururu bonito é o quanto mais rápido é mais bonito, que se torna um repente. A gente costuma falar que no rap tradicional, no real hip-hop, a gente tem que manter uma postura. Então, por exemplo, eu não posso cantar uma coisa que eu não vivi, a não ser que seja honesto, falando assim, eu sou um personagem e estou interpretando, como num filme. Mas, assim, você não pode falar quem você não é, geralmente. Então, assim, não tem essa regra oficial. Mas a gente segue essa postura do hip-hop, da tradição, para manter a letra mais politizada, para bater de frente, às vezes, e também para fazer uma coisa mais swingada quando dá. Então, eu não diria que tem regras, mas tem que ter, assim, uma postura do hip-hop para você ser respeitado na cena, né? A regra é a seguinte, você tem que... Então, pega os quatro cantadores, os dois violeiros, que são seis figuras. E o festeiro que faz a festa, ele fala, eu não quero que faça um cururu aqui, eu não quero que fale palavrão, eu não quero uma palavra fora do lugar, eu quero só coisas boas. Então, a pessoa vai ter que contar, saber uma história para cantar, contar história. E aí, é cada um dos quatro. Então, é exigido aquilo ali. Em outros lugares, o festeiro já não exige. Então, ele fala, não, eu quero que quebre o pau. Então, aí, já entra um cutucando o outro e a coisa vai diferente, entendeu? O cururu é uma das mais importantes. Tradições populares de Piracicaba, município do interior paulista. Com a proposta de resgatar esse gênero musical e atrair novos públicos, unindo assim com o rap, produtores culturais realizaram o projeto Cururu na Praça, tradição e contemporaneidade. E eles dialogam de forma muito incrível, né? Porque a essência dos dois é o verso de forma improvisada e a batalha, esse desafio, esse duelo. Então, assim, vamos juntar duas gerações, dois estilos, aparentemente que parece estranho, mas que, no fundo, no fundo, eles dialogam de forma muito bonita. Até confesso que eu fiquei meio confuso dias antes, assim, falei, meu, o que que eu vou fazer? Eu falei, o pessoal, a tradição do Cururu que tem em Piracicaba, a gente do rap chegando, no que que vai dar isso? O que que vai ser isso? Mas foi sensacional, a mistura foi sensacional. Foi muito mais do que eu imaginava e casou demais, né? Casou demais as batidas com a viola do Sr. Toninho, com a rima dos Cururueiros, com a rima do Airam, com a rima do Fractal que participou. Foi sensacional, porque a arte realmente não tem limite. Então, por que não juntar vários estilos, várias culturas e favorecer a nossa raiz local mesmo, a nossa essência caipira, através dessa miscigenação de vários estilos, né? Favorecendo essa arte e prolongando um pouco mais a vida do Cururu, que é realmente a base e a alma do caipira aqui da nossa região. Favorecendo essa arte e prolongando um pouco mais a vida. Favorecendo essa arte e prolongando um pouco mais a vida.